É a segunda vez que viajo para Kiliman, a primeira vez que tive a oportunidade de encontrar o senhor presidente do Conselho Municipal e falamos muito da cooperação entre a cidade, a provincia também e a França. E hoje é o meu segundo viagem aqui e venho para falar um pouco de cultura, mas também de ciência e de cooperação cultural e para o ensino de França e universidade. Então, vamos ver como se desenvolveu essa viagem, mas penso que vamos conseguir algumas coisas positivas. O que é que se pretende? É firmar partilhas com algumas escolas no município de Kilimanjaro? Estamos discutindo com a Universidade Pedagógica e estávamos também discutindo com a Escola das Ciências da Teologia Marina. Mas temos que continuar discutindo um pouco para ver qual tipo de cooperação podemos organizar. Mas a nossa vontade é ir rapidamente, não perder tempo e conseguir já resultados durante o fim deste ano. Olha, quando olham para o município de Kilimanjaro, há apoios que a França deixou de apostar ao Conselho Municipal de Kilimanjaro. O que é que se pode esperar desta relação que existe com a França com o Conselho Municipal de Kilimanjaro? Não trazemos qualquer apoio para o Conselho Municipal de Kilimanjaro, trazemos apoio para a cidade de Kilimanjaro, todos os cidadãos e a nossa vontade é de fazer com que a nossa cooperação entre a França e a Moçambique não seja unicamente uma cooperação centrada na capital de Moçambique, mas também em algumas cidades de província. Para nós é importante encontrar cidades com bastante entusiasmo para trabalhar com os outros, com ideias modernas e que tenham universidades ou escolas de certo relevo para trabalhar com nós e trabalhar com universidades francesas e escolas francesas. Há algum apoio para a cooperação com o Moçambique, o apoio ao crescimento do Estado a nível da França e do Moçambique que vai continuar a acontecer quando estamos a falar do apoio para este ano? Mas é difícil falar de cifras, eu sou muito mau em cifras. O que eu posso dizer é que este ano é um pouco particular porque foi um ano electoral na França, com eleições locais, mas também é um ano electoral em Moçambique. No cartão não podemos organizar as coisas como um ano normal. Mas a vontade francesa, depois do encontro no mês de setembro passado, é de continuar a cooperação e de desenvolver a cooperação. Temos duas direções em particular, a parte da direção tradicional cultural e do ensino da língua francesa, a parte francesa, mas duas direções, econômica e segurança marítima. Então, para isso, suponho que podemos recordar caminhos completos do nosso trabalho. Muito obrigado.